O capitão Hugo Basílio, do Corpo de Bombeiros, ele está comigo via internet e vai trazer as informações. Capitão, boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Bom, conta pra gente como é que foi essa operação, ou seja, as abelhas também entraram na casa do Gustavo Lima. Nessa época do ano, é uma ocorrência bastante atendida pelo Corpo de Bombeiros. A gente, nessa região de Bela Vista, senador que a gente atende aqui no 14º de Fortaleza, não, tem ocorrido muito, nós temos atendido na medida do possível, né? E essas abelhas, elas procuram local pra liquidificação, local pra que elas se estabeleçam na palmeia. E é nesse local que, às vezes, vai colocar a vida das pessoas em risco, a vida dos animais em risco, né? E, nesses casos, a gente vai trabalhar pra retirar esses animais, evitando qualquer acidente. Agora, as abelhas chegaram a entrar na casa ou montaram um enxame ali do lado de fora? Olha, foi numa estrutura de administração, não na residência da propriedade ali, né? Na administração, numa guarita, onde essas abelhas estavam ali atrapalhando as pessoas, colocando em risco essas pessoas. Elas estavam na iminência de se estabelecerem ali. Então, foi uma situação relativamente forte, evitar que essas abelhas entrassem e se estabelecessem. Ou seja, nesse caso, as abelhas não eram somente passagem, né? Elas estavam já montando uma colmeia. Justamente. Porque, em algumas situações, a gente faz um monitoramento dessas abelhas. Simplesmente pra que elas não se estabeleçam. Ou, verificando se elas vão se estabelecer, a gente monitora se não há um vício. Nos casos em que elas se estabelecem em um local perigoso para as pessoas ou para os animais, o órgão competente do caso seria o centro de zoonoses. Há menos risco iminente de vida, o corpo de bombeiros atua imediatamente. Mas, no geral, a gente atua como uma base de apoio para os centros de zoonoses. Tá aí, né? Quero agradecer, muito obrigado, né, capitão Hugo Basílio, do Corpo de Bombeiros, trazendo a informação que é uma ocorrência muito comum nesse tipo de... Desde julho, começa em julho com a florada, né? E vem até agora, setembro, outubro, florada de piqui, caju, essa coisa toda, muita florada no cerrado. As abelhas comem mais, né? E aí aumenta mais a população de abelhas. E aí, com muita abelha na colmeia, aí a rainha pega metade das abelhas e vai embora, e deixa lá, e é nessa aí que começa a circular, invadir casas e tudo mais, né? Capitão, obrigado pela participação, boa tarde, viu? Obrigado pela oportunidade, João Ares, boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigado aí, viu?